No filme Prenda-me se for capaz, Leonardo DiCaprio interpreta Frank Abinale Jr., um rapaz de 17 anos que se tornou o ladrão mais bem sucedido da história dos Estados Unidos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para praticar golpes milionários fingindo ser médico, advogado e copiloto. Mas em seu encalço está o agente do FBI, Cal Ramready, interpretado por Tom Hanks. Já na vida real, Patrícia Lelis, a petista famosa de 29 anos, mentiu, se disfarçou de advogada e deu tantos golpes nos Estados Unidos que agora está na mira do FBI. A militante de esquerda e pinóquio oficial do Lula, Patrícia Lelis, de 29 anos, está sendo procurada pelo FBI. A maluca é acusada de fingir ser advogada de imigração e de aplicar um golpe de 700 mil dólares, 3,4 milhões de reais, em seus clientes. Conforme a acusação, Patrícia teria prometido aos imigrantes ajudá-los na obtenção de vistos de moradia E2 e EB5 para os Estados Unidos. A vítima realizou dois pagamentos pelos serviços no valor de 135 mil dólares, quase 700 mil reais. Patrícia tinha dito que a grana iria para um projeto de desenvolvimento imobiliário no Texas, que estaria qualificado para o programa EB5. Mas a grana foi direto para a conta bancária da Patrícia. A maluca não apenas deixou de alocar os recursos no projeto, como também os usou para pagar a entrada de sua casa em Arlington, para financiar reformas na residência e para controlar despesas no cartão de crédito. Aliás, o projeto imobiliário também foi uma invenção da cabecinha da Lelys. No final, Patrícia ameaçou os pais de uma das vítimas, que se recusou a enviar mais dinheiro para ela. Isso é o que pode acontecer quando você faz seu processo de imigração com a primeira maluca que aparece. Morar nos Estados Unidos é uma mudança de vida muito importante, o sonho de muita gente. E como tem cada vez mais brasileiros querendo morar bem longe da democracia relativa do Lula, é preciso escolher com muito cuidado. Eu estou fazendo o meu processo com a equipe incrível do Dr. Otávio Haverotti, que organizou tudo para mim e realizam um excelente trabalho. São pessoas de extrema confiança, com muita experiência e que já realizaram o sonho de morar nos Estados Unidos de centenas de brasileiros. Se você quer realizar o seu sonho de morar nos Estados Unidos com rapidez e sem dor de cabeça, chame a doutora Karine no número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Fuja da Patrícia Lelys. Aliás, se você não sabe quem é a Patrícia Lelys e eu te invejo por isso, aí vai uma breve capivara dela. Patrícia é uma grupo de políticos que em 2015 foi diagnosticada como mentirosa compulsiva pelas psicólogas Fábia Alves Hashimoto, Grace Lelys, Siebra Oliveira e Luísa de Ores de Souza. Ela mentiu que foi abusada pelo Marco Feliciano, mentiu que namorou por anos o Eduardo Bolsonaro, mentiu que se casou com um gringo, mentiu que estava grávida, mentiu que teve um filho, chegando a roubar fotos de dois bebês e fazer um Photoshop porco, assustando as mães gringas deles. Ela mentiu que morava num baita apartamento nos Estados Unidos também, mas pegou as fotos de um site de imobiliária. E isso é só um breve resumo, ela mentiu muito mais. Aliás, se a Patrícia Lelys te disser que o céu é azul, recomendo checar lá fora porque ele deve ter mudado de cor. A Patrícia também já chegou a ser presa duas vezes nos Estados Unidos. E claro que uma mentirosa profissional como ela iria ser abraçada e acolhida pelo Lula. Aliás, como o Lula gosta de beijar mentirosos, né? Patrícia se filiou ao PT para fazer profissionalmente o que faz melhor, espalhar mentiras. Só que a justiça dos Estados Unidos não está no bolso do PT e ela agora pode pegar 20 anos de prisão. Causou furor na internet o tweet do FBI. Em 12 de janeiro de 2024, a ré Patrícia de Oliveira Souza Lelys Bolling não se encontra sob prisão preventiva. Se você tiver informações sobre o paradeiro dela, ligue para FBIWFO no número 202-278-2000 ou no escritório local do FBI. Ei, FBI, ela é amiga desse senhor aqui. Talvez ele saiba o paradeiro dela. Que tal fazer uma visitinha a ele também? Bom, vocês também podem checar o endereço de IP dela, afinal ela não resistiu e postou isso no Twitter. Olá, Twitter e várias pessoas que não conheço, mas acreditam que eu devo explicações de algo. Sim, o FBI no US está me procurando, mas já sabe exatamente onde estou com o exilado da política. Foram meses de perseguições e falsas acusações. Meu suposto crime, não aceitei que me fizessem de bode expiatório contra aqueles que consideram como meus irmãos por cultural e principalmente por lado político. E sim, roubei todas as provas que puder para mostrar o meu lado da história e garantir minha segurança. E esses documentos já foram entregues ao governo que me garantiu o asilo político. E agora, publicamente, de forma segura, posso dizer Fuck USA! E até que enfim estou fora desse país de merda! Se quiser podem me matar, mas eu jamais iria contra meu próprio povo, ainda mais para dar informações ao USA! Agora vou ali curtir uma praia bem tranquila! Beijos e mais beijos! Mano, vai pagar de perseguida política agora! Nem nazista é preso nos Estados Unidos, mas sim, ela está sendo perseguida por ser militante de partido de esquerda de um país de terceiro mundo. Brasil está mal. Aliás, dica para o FBI. Se ela disse que está fora dos Estados Unidos e perto de uma praia, pode ter certeza. Ela deve estar nos Estados Unidos e no interior. Aliás, a maluca não sabe nem escrever bode expiatório, com X e não com S e quer dar balão no FBI. Claro, o tweet mentiroso da Patrícia tomou notas da comunidade na tentativa hercúria de desmenti-la. Tudo escrito na postagem foi inventado. Patrícia Lélia Esbolim é diagnosticada como mitomaníaca, ou seja, mente compulsivamente. Já foi presa duas vezes nos Estados Unidos. Ela está foragida dos Estados Unidos e é procurada pelo FBI por aplicar golpes em imigrantes e roubar 700 mil dólares. E a internet, claro, se divertiu com o assunto. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu só posso recomendar ao FBI Que encontre a Patrícia Antes de ela fugir para o Brasil Porque se ela voltar para cá É capaz de se candidatar A prefeita pelo PT Agora vá para a cadeia Eu não quero mais te ver Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal Comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo Se o mundo não acabar antes Por hoje é só Obrigado Obrigado